Vamos então conversar com o doutor Kleber Defina, da promotoria do consumidor aqui de Matão, para falar dessa liminar que acabou de sair e inverte os valores que serão cobrados de reajuste pela Águas de Matão, mudando o índice e, consequentemente, mudando os valores, né doutor? Exato, Esteves. Boa tarde a todos. O que existia era um contrato, é um contrato, né, entre a Prefeitura e a concessionária que prevê o reajuste da tarifa a ser cobrada de água e esgoto, com fundamento no índice IGPM. O problema é que, quando chegou a pandemia, a gente viu duas forças concomitantes e que ambas, somadas, prejudicam muito o consumidor. Então, em primeiro lugar, a pandemia fez o índice IGPM extrapolar muito a inflação. Então, em um ano, ou pelo menos no ano de referência para reajuste da tarifa, ele subiu quase 21%. Isso está muito fora da realidade dos ganhos de todos os consumidores de Matão, ou pelo menos da grande maioria. Mas não é só o problema. Ao mesmo tempo em que a pandemia fez com que o índice subisse muito, ela também diminuiu bastante a renda dos brasileiros e dos consumidores matonenses. Então, com base nessa realidade, a promotoria de justiça do consumidor entendeu que a aplicação normal do contrato, diante dessa realidade, se tornaria muito prejudicial aos consumidores. E aí, então, foi formulado um pedido judicial, já que não houve uma composição extrajudicial, a gente não conseguiu fazer um acordo fora da justiça. Então, houve um pedido judicial para que essa recomposição tarifária fosse mais concentrânea, mais próxima à inflação. E o índice que a gente tem mais próximo à inflação é o IPCA. Essa é a lógica do pedido. Que, nesse momento, então, ou pelo menos o reajuste a ser aplicado para o ano de 2021, não seja com base no IGPM, que subiu demais em 2020, mas seja com base no IPCA, que subiu ali quase 4%, que é mais próximo da realidade dos consumidores. Uma diferença de 17% por volta. Exatamente, uma diferença de 17%. Foi argumentado na ação, e eu acho que é importante a gente lembrar, que não é um caso isolado aqui no Brasil. Pelo contrário, muitos contratos de execução continuada, que em 2020 previam o índice IGPM para reajuste, eles também foram, de alguma forma, revistos, ou pelos órgãos reguladores, ou pelas partes intervenientes. Então, por exemplo, só em relação a esse tema do saneamento básico, a gente viu acontecer exatamente isso em relação a Sanepar, que é a companhia que trata lá do saneamento básico do Paraná. Aconteceu isso, eles trocaram o índice, eles postergaram, aplicaram um índice muito menor, mais perto da inflação, e postergaram também a cobrança. A própria Sabesp fez algo muito parecido. Depois de postergar um pouco também as cobranças, ela cobrou ali uma recomposição tarifária também bem próxima à inflação. Mesmo sendo contratual? Mesmo havendo o contrato, e aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ideia, e não deixa de ser verdadeira, que o contrato é lei entre as partes. É evidente que o contrato é lei entre as partes. Mas o direito também prevê alguns mecanismos de harmonização dessa relação entre as partes. Então, quando a gente está falando de direito do consumidor, a gente tem que levar em consideração que o consumidor é alguém, por natureza, vulnerável nessa parte. Então, eu e você, todos os moradores de Matão, a gente assina um contrato, se você quiser água, você tem um contrato que a gente chama um contrato de adesão, ou se assina tudo ou se não assina nada. Então, a gente está numa situação de vulnerabilidade. E as regras do direito do consumidor, elas existem para harmonizar essa relação. Então, é preciso que o juiz veja quem está nessa situação de vulnerabilidade e tente, através dos instrumentos legais que ele tem à disposição, equilibrar essa relação entre as partes. Então, o contrato é lei entre as partes, mas diante de um acontecimento catastrófico como esse, de um estado de calamidade, de uma circunstância totalmente imprevisível, quando o contrato foi firmado, o juiz ou a justiça tem, sim, instrumentos para poder trazer de novo o equilíbrio dessa relação. E é isso que a gente pretende. Lembrando que é em caráter liminar. Sim, essa é uma primeira decisão, uma decisão liminar, da qual cabe recurso, depois, com a instrução do processo, virar a sentença, o juiz pode ou não confirmar a sentença, e depois também tem os recursos nos tribunais. E lembrando também, Esteves, que esse pedido de substituição do índice vale para o reajuste só operado que tem como base 2020 e que vai ser aplicado em 2021. Então, é um pedido restrito para isso. E ele também foi feito sem prejuízo de uma revisão do contrato por parte da Prefeitura, que é o órgão regulador. Então, a gente entende que a concessionária tem, sim, o seu direito legítimo de recompor a sua tarifa. Não é esse o problema. O problema é que o índice eleito para isso não teve como consequência a recomposição da tarifa, mas um enriquecimento, porque ele... Desproporcional para o momento. Muito desproporcional, especialmente para o momento. Então, se o órgão regulador se mantivesse a decisão, que é o que a gente pretende, e se for verificado que algum prejuízo dessa decisão acarretou para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Prefeitura depois vai poder ter medidas também para deixar essa relação equilibrada ao longo do tempo. Esse processo não tem nada a ver com uma outra ação civil que está ocorrendo, que pedia, inclusive, o cancelamento de qualquer tipo de reajuste, né? Sim, Esteves. A gente diz assim, não existe lidespendência, ou seja, não é o mesmo pedido. Houve um pedido da concessionária através de um mandado de segurança que foi ajuizado contra um decreto da Prefeitura que havia proibido puro e simplesmente o reajuste em tempos de calamidade. Então, esse foi feito um mandado de segurança da concessionária contra a Prefeitura que está em grau de recurso. Da gestão passada. Foi a gestão passada que editou o decreto proibindo o reajuste. Que também passa pela sua... Passa pelo seu crivo. Passa pela promotoria do consumidor não como parte do processo, mas como terceiro que fiscaliza o cumprimento da lei no processo. São coisas distintas. A de agora é que fica suspenso o aumento pelo índice que a concessionária estava colocando nas contas. Exatamente. A decisão que o juiz concedeu nos termos do pedido formulado pelo Ministério Público é que a recomposição tarifária que vai ser aplicada agora em 2021 seja feita com fundamento no IPCA que é o índice que corresponde à nossa inflação. Bem menor do que o índice. 17%. Nós estamos falando de 21% do IGPM para quase 4% o IPCA daquele período. Vou conversar com o Paulo Bernardi que é o presidente da OAB que foi a entidade que deu início a essa ação civil que culminou com a concessão dessa liminar. Certo, Paulo? Isso, Esteves, é verdade. No ano passado a OAB fez uma representação ao Ministério Público solicitando que o promotor do consumidor fizesse uma revisão desse índice porque nós entendíamos que nesse momento de pandemia onde nenhum trabalhador consegue nenhum tipo de aumento nós estamos vendo uma crise que não cessa inclusive em relação aos advogados nós pedimos ao promotor que então fizesse uma revisão com base na questão do caso Fortuito e Força Maior que são figuras jurídicas que permitem que você faça uma revisão do índice contratual quando acontece o chamado caso Fortuito e Força Maior que no caso é a pandemia de coronavírus. Logo depois que a OAB tomou a iniciativa nós fizemos contato com alguns sindicatos e o Sindicato da Alimentação Metalúrgico Vestuário Comerciário a Delegacia da Ciesp o deputado Luiz Carlos Mota e a Associação dos Aposentados também enviaram o ofício ao promotor apoiando a iniciativa da OAB e nós fizemos a baixa assinada também com duas bitantes assinaturas que também foi entregue ao promotor e hoje o promotor abriu o inquérito civil a partir da representação que a OAB fez a ele e hoje então o doutor Marcos Terezenos da primeira vara concedeu uma liminar e temos que explicar para o seu ouvinte para o seu telespectador que liminar é uma decisão provisória é uma decisão que pode ser alterada por um juiz de segundo grau no caso do desembargador do tribunal então temos uma liminar hoje conseguida pelo doutor Kleber pelo Ministério Público e onde o juiz fala que ele acolhe o pedido do Ministério Público de maneira provisória e determina que a concessionária reduza a conta de água dos atuais 20.92 voltando para 3.96 que é a aplicação do IPCA lembrando também que isso está em contrato mas em circunstâncias como essa agora esse contrato ele pode ser objeto de alteração pela justiça diante dessas alegações nós não estamos discutindo essa ação promovida pelo Ministério Público a parte da representação da OAB assinada por nós ele não está discutindo nada em relação ao contrato ele discute a aplicação de um índice de 20.92 num ambiente de pandemia como eu tenho dito nas entrevistas que eu tenho concedido nós estamos numa pandemia de coronavírus e também numa pandemia econômica que toda a economia do Brasil salvo raríssimas exceções está num ambiente razoavelmente estável o resto é instável então você não pode por exemplo aqui em Matão nós vimos o comerciário ter dois pontos alguma coisa de aumento o metalúrgico conseguiu muito conseguiu seis por cento os aposentados o salário mínimo subiu quatro alguma coisa como é que você pode suportar um aumento de 20.92 num ambiente que a economia não permite isso então na verdade a nossa petição o nosso pedido para o Ministério Público acolhido por ele e agora com a liminar do Dr. Marcos Terezeno é que haja uma revisão desse índice do IGP-M essa é a nossa busca e agora essa semana na Câmara a vereadora Ana Mondini também fez uma verificação descobriu uma outra lei que teria o escopo de não permitir o índice de IGP-M então isso é um outro fator que permite que a gente amplie ainda mais essa luta iniciada em prol da coletividade maturense e aí e aí